Na feira de Altinho do dia 12 de março, a negociação tá pegada pessoal e a ovelha tá sendo negociada. Tá, capos, isso mesmo, tava vendendo ao cidadão aqui. Já mutou preço, patrão? Desculpa, perguntar. Mutei. Mutou quanto? 27, 270. 270. Comprei essa aqui, ó. Olha, já comprou aqui. Oi, 520. Tá parida. Tá. Ela tá buchuda, não? Tá parida. Tá buchuda, mas tá gorda, né? Borda, lisa. Ah, com um buchão, que beza Deus. E o senhor tá tentando comprar essa aqui? É, mas eu só gosto de parida. Já tinha uma ali, mas tá faltando um dente. Eita, tá desdentada. É, faltando um dente. E aqui tá de quanto, vendedor? Eu tô pedindo 350, mas tem o preço de vender, capos. Tem um chorinho. Tem, tem um chorinho. Ele já sabe o preço todo de vender, já. Já deu a carga. Já deu a carga toda, ele já. Agora vai depender dele, né? É. A gente, vamos acertar aqui, né? Conversando, a gente chega lá. Conversando, conversando, né, patrão? É, exatamente. Conversando, chega lá. Ele vai ficar com ela, não vai deixar passar, não. Então, eu vou ver a boa, nova. E tá em dia de parir ela. Ah, tá buchuda, né? Tá, tá buchuda. Ah, tá buchuda, padrão. Olha aí, ó. O senhor não tá levando parida, mas... Tá buchudona, né? É. O cidadão tá aqui só dando uma olhada, mas já botou o preço. Obrigado, capo. Obrigado aí, viu? Aqui a gente tem alguns caprinos aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá o preço aqui, gente. Tem até uma cabra bonitona. A cabra é sua, patrão? É, capo. Oi? Ela produz um leitinho? Não, capo. Eu deixo só pro bode. Ela pode dar uma antiga, não. Eu entendo. Deixa só pro bode mesmo. Tá pedindo quanto? 380. 380. Mas tem uma ajeitadozinha? Tem, tem. Essa ajeita. Tem um chorinho? Tem. Tem telefone de contato? Tenho, só na feira mesmo. Só tá com a cabra, né? Tem aquele bode ali. Olha o bodinho. Tá gordinho, né? Tá. Tá de quanto bode? Bodinho é 180. 180 aqui, gente. Olha aqui, ó. 180. E é um bodinho raciado, né? É. Tá bonito. Tá a primeira, viz. Quem quiser comprar é só procurar. Andes. E tem uma ajeitado, né? Tem. Tem uma ajeitadozinha aqui, gente. 180 é a pedida. Olha a cabra aqui, ó. Aqui a gente tem uns carneiros bonitos. Olha os carneiros aqui. Tá de quanto os bonitões, patrão. Bom dia. Não é meu não. Tá só um bom dia, né? Isso foi comprado na Cachoeirinha quinta. Foi comprado na Cachoeirinha quinta-feira. Certo. Só não precisa o preço. Queria me vender, eu digo, não dá pra mim. Porque eu tô numa frase muito fraca. Muito fraca. E... Falei aqui nesse dia. Agora é dois burreiros bons. Tem estado, né? É luxo. É bom. É luxo, é luxo, é luxo. É dois burreiros luxo. Tá pronto pra abate também, né? Pra abate tá pronto também. Tá pronto pra tudo ele. Reprodutor pra abate tá pronto pra tudo. Olha aqui, gente. Ele é do Filho de Miro. É o seu Romildo tá dando uma olhadinha, né? Tô dando aqui, senhor. Ele lá não paga nada, né, seu Romildo? Não, eu tô olhando. O que é bom ter bonito tem que se olhar, né, co? É verdade. Não é verdade? Tá aqui, ó. Os carneirinhos. Bonito, Rambai. E tão graúdo. Tá pesando quanto, mais ou menos, na sua experiência? Rapaz, esses dois carneiros hoje, ele tem mais de 50 quilos. Tem 55 quilos. Já tá pronto pra abate, né, seu Romildo? Tá na medida, na moda. Era pra Cabrito comprar, né? Era pra fazer a festa de um aniversário agora, né? Ah, é o aniversário, hein? E Cabrito vai ter que aniversário agora. Mas é a minha vontade. É a minha vontade. Eu tô completando 50 anos. Olha. A minha vontade é ter dois desses. Ou um carrotinho pra nós fazer o churrasco. Tá vendo, seu Romildo? O Cabrito vai fazer. É meu compadre aqui. Mas ele disse que vai fazer. É compadre. É compadre. E meu amigo. Olha aqui. Tá o pessoal tudo de boa. Tudo da boa. E aqui a gente tem uns carneiros bonitos. Tem uma ovelha parida, pessoal. Tá passando aqui, ó. Aqui a gente tem mais alguns animais. Pessoal, deu uma saidinha, né? Aqui a gente tem... Exatamente alguns caprinos. E aqui alguns ovinos, pessoal. São suas aqui, hein, patrão? Não, o meu é aqui as duas carneiras. Ah, tá de quanto os bichões aqui? Hã? Tá de quanto? 1.300. Olha aqui, gente. Olha. É manso de carro, patrão. Manso de carro, olha. Garantida. Manso garantido de carro. Telefone de contato, patrão. Tem 98... 9879-7857. Aqui faz até pena abater, né? É, faz até pena. Aqui é dois carneiros novos, bons de carro. O carro carrega água, ração, tudo aí. Quem mora no sítio. Agora os bichos estão graudos e gordos. Tão gordos e gordos, hein? Tão gordos, né? Tão gordos. Bom e tem qualidade. Os 50 quilos aqui? Eu quero mais neles. Quero 60 quilos nesses dois. Olha, gente. Diz que é manso de carro. Quem quiser comprar 1.300. 1.300. Mas tem um sorrinho. Tem um sorrinho. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. Pode ligar no telefone. Pode ligar no telefone que eu estou pronto. Repita o telefone, por favor. 9879-7857. 81 ao DDD. É. Fala direto. Com o Alisson Rodrigues. Olha aqui, pessoal. São manso de carro aqui, ó. E quem quiser comprar, pode ligar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É testado na palha do alho, pessoal. É. Olha lá. Olha lá.